Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao canal. Para você que não me conhece, eu sou o professor Cleidiano. Hoje, damos continuidade à nossa playlist, onde iremos ver diversas questões relacionadas às provas externas que serão prestadas agora no final do ano para aqueles alunos que pretendem cursar uma escola técnica no ano de 2023. Então, pessoal, a questão que a gente vai trabalhar agora vai envolver a questão de potenciação, envolvendo as propriedades da potenciação, tá ok? Então, vamos para a tela agora. Então, pessoal, como vocês podem ver, essa questão, ele pede o valor dessa expressão aqui, ok? Essa expressão aqui envolve as propriedades da potenciação. Então, aqui em cima, eu tenho diversas multiplicações com bases iguais. Então, o que diz a regra? Você vai ter que repetir a base e somar os expoentes, ok? Esses números negativos aqui, eu vou ter que somar. Afinal de contas, na matemática, sinais iguais, você soma e repete o sinal, tá bom? Então, eu vou repetir aqui o 10 em cima, ok? E eu vou somar. Menos 2, menos 3, menos 4. Nesse caso, ele vai ficar com menos 9, certo? Eu vou ter... O somatório dele vai dar menos 9. Você soma e repete o sinal, ok? E lá embaixo vai ser a mesma coisa. Aqui, eu vou somar, ok? Vou somar os de cima, né? Os nossos expoentes e repetir a base. Porque você tem uma multiplicação, repete a base e soma os expoentes, ok? Então, vai dar menos 7, ok? Na parte de baixo, com relação ao nosso expoente. Agora, a gente vai trabalhar uma divisão, ok? Na divisão, quando você tem bases iguais... E nesse caso aqui, eu tenho realmente bases iguais, que é o 10 e o 10 lá embaixo também. O que eu vou fazer? Daí, eu vou repetir a base, ok? Repete a base. E nesse caso aqui, eu vou subtrair os expoentes. Agora, atenção, pessoal. Que aqui eu tenho um negativo, que eu vou colocar bem aqui, fazendo passo a passo, menos 9. Aí, eu tenho um menos aqui, que é da regra. E esse menos 7 aqui, que eu vou colocar dentro do parênteses, tá bom? Então, só para frisar... Deixa eu pegar aqui e mudar até de cor aqui. Para eu poder frisar para vocês que... Esse menos 7, esse menos aqui... Ele reflete aqui a regra, ok? Porque você vai repetir a base e subtrair os expoentes, tá bom? E esse outro menos aqui é referente ao número que você tem aqui embaixo, que é o menos 7, tá bom? Então, esse cuidado aqui eu quero que vocês tenham, certo, pessoal? Então, vamos aqui continuar com o nosso cálculo. Eu vou repetir aqui o 10, certo? Aí, o menos 9, eu vou repetir. Aqui, eu tenho uma multiplicação. Menos com menos vai dar mais. Então, vai dar mais 7, ok? Agora, eu tenho aqui menos 9 com mais 7. Bom, agora você vai subtrair e conservar o sinal do maior valor absoluto. O maior valor absoluto, nesse caso aqui, é do 9, certo? É do 9. Então, vamos fazer assim. 10, aí eu pego o menos, porque o 9 é negativo, tá bom? E eu tenho 9, vou tirar 7 unidades. Vou ficar com 2, né? Então, nesse caso aqui, menos 2 é a nossa resposta, o nosso expoente. E aqui, nesse caso, você vai olhar as alternativas, você vai ver que não tem exatamente igual àquilo que a gente desenvolveu. Mas, se você fizer o cálculo aqui, é claro que você vai dividir isso daqui, não é isso? Esse 10 elevado a menos 2, ele vai ficar assim, fazendo passo a passo. Vai ficar 1 sobre 10², certo? E 10² lá embaixo vai dar o seguinte, vai dar 1 sobre 100. 100 é a parte de baixo. Tendo de conta, 10² é a mesma coisa que 10 vezes 10, certo? E 10 vezes 10 dá 100, tudo bem? Então, nesse caso aqui, fazendo essa divisão aqui, eu tenho aqui dois zeros e vai corresponder a duas casas decimais. Então, a nossa resposta vai ser 0,01. Eu tenho duas casas decimais, inclusive o número 1, que é esse número 1 aqui de cima, ele vai ser o último da nossa casa decimal, tá bom? Então, a nossa alternativa correta, como vocês podem perceber, é a letra C de casa, certo? Deixa eu pegar aqui e marcar a letra C de casa, ok? 0,01, tá ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um like no nosso vídeo. Participe do canal para que você possa ver mais conteúdo em idade exatas. E até mais! Tchau! Obrigado.